Eu já tive que arrumar um negocinho Aí voltamos aqui Tô com dois mapas Aí eu vou tirar o mapa da minha mão Eu nunca tentava coisa na minha inventada Com a armadura Com a armadura De ouro e de ferro É armadura de ouro e de ferro Um dia eu vou fazer uma Exploração com uma armadura De ferro Diamante Ouro E aquele negócio Pelo amor de deus Eu tenho um Eu tenho um selo Pra selar meus cavalos Tem cavalo aqui nessa vila Calma, eu tô com o mapa na minha mão Pra ver se eu achava a minha caixa Que o meu carro é bem legal Eu tenho um monte de custo Se eu achar ela vocês podem ver Eu não sei Eu tenho que jogar Eu tenho que jogar Apenas que eu tenho que jogar Você pode jogar em casa Não falei errado. Oi, Bruno Blanco. Oi, todo mundo. Eu já peguei o chibão. Aqui é um negócio meu. Eu fiz um dia bem atrás. Nada. Vou deixar com a cabeça de curva em mim. Agora eu gosto de se disfarçar com os curvas. Agora se eu ficar perto do curva, ele vai perceber muito rápido. Meu pai tá se matando de gelo no quarto. Quê? Só vai se matando de gelo, ó. Tchau. 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 O que é isso? Eu estou ouvindo o vídeo aí. Eu estou ouvindo o vídeo. A vila se abandonada. Abandonada. A vila se abandonada. Eu vou fechar eles. Eles vivem. Os bichos. Aí eu vou ficar... Vivos. Que não matem. Porque eles vivem. E não faz nada pra gente. Eu vou ficar. 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 A senhora. O que é isso? É o homem, é o homem É o homem Aperta! Matando galera! A Live vai acabar por aqui! Ên! Eu quero ficar! A live vai acabar por aqui! Tá bom então, valeu!